Nosso grande mestre, abençoa aí você que tá vendo esse vídeo aqui, muito obrigado, sua família, tá certo? Cubra com manto de luz e de bênçãos, todos nós aí. Canal do professor Miguel Química, pessoal, inscreva aí, passa os seus contatos, faz o canal crescer, tá sendo feito com muito carinho e amor isso aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos falar da oxidação de álcoois aqui, viu, pessoal? Oxidação de álcoois, muito importante, se cai bastante também. Só que como a gente tá fazendo aí várias aulas anteriores aí, nós estamos fazendo uma revisão de conceitos pra você lembrar, guardar. Uma hora você vai te ajudar no teu vestibular, alguma coisa, algum insight, assim, você vai tirar da cartola, né? Vai lá. Entre as reações orgânicas tem halogenação, alquilação, suplonação, nitração e acilação. Tem reações de adição, oxidação e redução. Tem a hidrólice de ésteres, proteínas e carboidratos. Aí, pessoal, não estamos falando de oxidação faz tempinho aqui nessas aulas. É oxidação branda, enérgica, oxidação por ozônio, tá certo? Oxidação total, queima, que é a combustão. E estamos falando aqui, né, de oxidação agora de álcoois. Vamos falar de oxidação de álcool primário, álcool secundário, tá joia? Se você tem uma oxidação, você tem uma redução também, né? Beleza? Bora! Tem problema, eu troquei, eu não tenho problema. Volta. Celulose, amido e glicogênio são carboidratos, junto com as proteínas, são polímeros naturais. Olha lá, carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Beleza? Acabamos de falar no vídeo que a gente gravou antes desse, né, pessoal? A gente falou da oxidação total, né, que é a combustão completa e incompleta. Vamos dar uma lembrada aqui nos conceitos? E a T, que é energia de ativação, lembra de novo, né? Triângulo do fogo é o quê? Combustível, a madeira que tá queimando aí, você tá vendo, né? Certo? A madeira que tá queimando aí, o combustível, que é a madeira, o comburente, que é o oxigênio do ar, e uma energia de ativação, pra iniciar a reação. Igual no fogão, você aperta o botãozinho e joga a faísca, né? Então, o gás, que é o combustível, o oxigênio do ar, o comburente, joga a faísca, a energia, pra não iniciar a reação. Então, fica assim, vai lá! E até na combustão, combustível concurente, combustão toda recompleta, a chama fica azulada, mas quando for incompleta, fica preta e alaranjada. CO2 mais água, CO mais água, e até fuligem que é carbono. CO2 mais água, CO mais água, e até fuligem que é carbono. Então, volta no vídeo, pessoal, oxidação, combustão completa e incompleta, tá? Ou então, combustão completa e incompleta, no seu econômico que eu vou colocar lá, tá certo? Estou gravando várias aulas aqui, tá bom? Então, CO2 mais água, quanto a combustão for completa, né? O produto, se for incompleta, CO mais água, produto. Se for mais incompleta, é C, carbono mais água, beleza? Volta no vídeo lá. Bom, pessoal, então vamos ver aqui a oxidação de álcool primário. Então, depois você vê esse vídeo original aqui, por favor, que é a oxidação de álcool, tá? Acesse ele lá, ó pra você ver. Então, aqui eu coloquei, né? O álcool, né? Eu coloquei permanganato de potássio, que é o oxidante, né, pessoal? Permanganato de potássio, tá? KmNO4, produz muito átomos de oxigênio, né? Tá certo? Então, ele é um oxidante. Então, você assista lá, olha a fumaça, né? O cheiro é um cheiro de aldeído mesmo, viu, pessoal? Tá certo? Então, álcool primário, ele oxida aldeído, né? E a reação exotérmica, né? Bem quente, né? Olha lá. Bem quente a reação. Você viu que a Thaís, né? Thaís Paterlino, que saudade, Thaís. Um abraço, minha querida, né? Olha lá. Você vê que ela pôs a mão ali, que a reação é fortemente exotérmica, libera muito calor, né? Então, álcool primário oxida aldeído parcialmente, e este oxida ácido carboxílico, né, pessoal? Olha, ó. Então, antigamente era feito assim. A corta da cana, né? A cana era queimada, né? Não muito antigamente, viu, pessoal? Na década de 80. Eu mesmo cortei cana. Eu mesmo já fui um desse cidadão que tá aí, ó, né? Cortando cana. O que você tá vendo aí? Não é fácil, não, né? Então, tá aí, né? A cana, antigamente, ela era queimada, né? Aí, por causa de muito material particular do meio ambiente, né, pessoal? Tá certo? E aí, ó, pra você ver carvão, né? Carvão no meio ambiente, carbono da combustão incompleta, né? Tá certo? Aí, parou de queimar a cana. E parou de queimar também, né, pessoal? Porque não queimando a cana, tá? Você vai ter um bagaço pra gerar energia. Pra gerar energia na destilaria, tá certo? Trabalhei três anos lá, então a gente acompanhava muito isso também. Tá joia? E atualmente a cana é dessa maneira, né? Ou ela é cortada em certas regiões, né? Que são de planalto, ela é cortada no facão mesmo, igual aqui, né? Mas na maioria dos lugares é planície, plano, né? Então, ela é colhida aí com a máquina, que já vai jogando direto aqui no caminhão, né? É, pra você ver, né, gente? Olha a máquina substituindo nos, né? Turma, vamos fazer uma revisão de NOX aqui, que você vai entender já já por que é isso, tá? Então, olha só que legal, ó. Eu quero fazer aqui, calcular o NOX do carbono, que é a carga, né? E assim varia muito nosso NOX, que é a carga Menos 4A mais 8, falta só lembrar o crão Tá tudo é redução, que é o ganho de elétrons Ano da oxidação, que é a peida de elétrons Então, NOX é a carga, né, pessoal? Então, H, C, eu quero calcular o NOX do H, do C e do N Do H você pode até chutar que é mais um, né? Mas e o C e o N? Como é que fica, né? Então, tem que ter a fila da eletronegatividade E vamos comparar isso, né? Vamos separar os átomos aqui por lógica, né? H, C e N, pra analisar os elétrons E a atratividade aí em relação aos elétrons Aqui é a eletronegatividade Então, o carbono do grupo 4A tem 4 elétrons Na última camada O nitrogênio do grupo 5A15, né? 5 elétrons na última camada E o hidrogênio 1, né? Então, agora vai começar a eletronegatividade, né, pessoal? O N tem 5, precisa de 3 pra ficar com 8 O carbono tem 4, precisa de 4 pra ficar com 8 O H tem 1, precisa de 1 pra ficar com 2 E aí? Então, não tem jeito de ninguém perder Então, você tem que compartilhar elétrons Por isso que é eletronegatividade, né? Agora, eletronegatividade Que é a tendência de atrair elétrons E ela cresce de baixo pra cima Para a direita Fora gases nobres Então, vamos lá Olha lá pra você ver O que vai acontecer, ó O nitrogênio é mais eletronegativo Olha de novo, ó O nitrogênio aqui na 7 é mais eletronegativo Eletronegativo do que o carbono, certo? Então, o nitrogênio tem 5 E vai puxar 3 elétrons de carbono Pra mais perto dele Pra mais perto do polo dele Por isso que a ligação é polar Ah, ficou com os elétrons, professor? Não, não ficou com os elétrons, não E o nitrogênio apenas atraiu Os 3 elétrons de carbono Pra mais perto do seu polo Porque ele é mais eletronegativo Tem uma eletronegatividade maior, certo? Então, ficou com 8 Os 3 elétrons continuam do C Bom, agora entre C e H Então, o C tem 1, 2, 3, 4 Precisa de 4 pra ficar com 8 Então, o C já tem aqui, ó 1 dele, 2, 3 Já compartilhou mais 3 aqui com o N, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vai compartilhar com o H, ó Ah, só um minutinho, desculpa Então, o N, como puxou 3 elétrons pro lado dele Ficou menos 3 3 elétrons menos 3 Eletronegativo Automaticamente o carbono ficou mais 3, né, pessoal? É a lógica, né? Então, se o N puxa 1 elétron menos 1 2 menos 2, 3 menos 3 Tá? Parcialmente São cargas reais, não Ligações covalentes, cargas parciais Ó o C agora Por que que o C puxa o elétron do hidrogênio Pra mais perto do seu pólo? Olha que legal, ó Ó Ah, professor O C ficou com o elétron do H? Não, 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 não O carbono apenas puxou o elétron do hidrogênio Pra mais perto do seu pólo Polarizando a ligação Porque o C é mais elétron negativo que o H Beleza? Tá? Mas estabilizou O H tem 1 elétron Compartilha o carbono e fica com 2 O carbono tem 1, 2, 3, 4 Compartilha 3 com o N Mais 1 com o H E fica com 8 Belezinha? Aí como o carbono puxou o elétron do H Ele adquire o NOX menos 1 Certo? Carga menos 1 E o H mais 1 Aí o total aqui do carbono Mais 3 com menos 1 Total do carbono NOX dele é mais 2 Beleza? Então esse aqui é o cálculo do NOX Por elétron negatividade Tô perguntando de novo Por que os elétrons não Por que os elétrons foram para os pólos, né? Por que que os elétrons do C Foi pro pólo do N Ligação polar E por que que o elétron do H Foi pro pólo do C Ligação polar também Por que? Exatamente Because Porque as elétron Negatividades são diferentes, né? Tá certo? O N é mais elétron negativo Puxa mais os elétrons E o C é mais elétron negativo Com o H O C é mais elétron negativo Com o H Puxa mais o elétron Com o H Polarizando, beleza? Então você tem aqui, ó Ligação simples aqui Com o H, né? E aqui tripla ligação 1, 2, 3 Tripla ligação É a fórmula estrutural De Cooper Queculé, beleza? E as ligações Conclusão Que as ligações São covalentes polares Bom, então pra que que a gente vê essa revisão? Por causa disso daqui Vamos lá Então é lá Nós vamos ter então O álcool Olha lá O álcool C OH H2 Lembra, né pessoal? A diferença de álcool e enol, né? Enol tem OH Em carbono insaturado Álcool OH Em carbono saturado Fenol tem OH Grudado no benzeno Beleza Então OH aqui tem carbono saturado E álcool Álcool primário Porque esse carbono é primeiro Certo? Então veja que o álcool primário Oxida aldeído CHO Percebeu? Tá jóia? E o aldeído CHO Que se dá ácido carboxílico C-O-O-H Percebeu? Tá? Então a música é a seguinte Etanol Etanol que é o álcool etílico Etanol que é o álcool etílico Forma acetaldeído Que vira ácido acético 5% é o vinagre Isso é oxidação O contrário é redução Álcool primário Produz aldeído Este oxida Que é carboxílico Álcool primário Produz aldeído Esse oxida Que é carboxílico Aí você olha Professor Mas eu não vi entrar Nem oxigênio do álcool Equipoldeído Então você não viu entrar Mas você vai colocar o NOX Igualzinho Eu acabei de mostrar No vídeo Volta o vídeo um pouquinho E você vê esse cálculo do NOX Você vai analisar aqui A atração dos elétrons Por eletronegatividade O carbono está ligado A um C A esquerda Está ligado A um O Está ligado a dois H Então o carbono está ligado A um H para cima Um H para baixo Um C do lado Um O para lá Então você faz O mesmo raciocínio Do slide anterior Do vídeo aqui E você vai chegar aqui O carbono que tem NOX menos 1 Por eletronegatividade Como eu expliquei No anteriormente Volta aí Se você calcular aqui Esse carbono está ligado A um H para cima Dupla O Então C dupla O H Pode ser um H para baixo Não tem problema nenhum Então C dupla O H Ligado ao C Então C ligado ao H Ligado ao O Ligado ao C Você analisa as eletronegatividades E quem quer mais eletronegativo Puxa e fica negativo O outro fica positivo Então esse C vai dar NOX mais 1 E aqui a mesma coisa C dupla O Traço O H Não C dupla O Traço O H E aqui o carbono ligado no C Vai no NOX mais 3 Gente É só você voltar aqui Não tem erro É só você aplicar essa ideia aqui Volta aqui De novo Volta aqui Não precisa nem colocar os elétrons Se você quiser colocar os elétrons Tudo bem Mas vê lá Se você quiser colocar Tudo bem Pode pôr os elétrons Vê lá O carbono tem 4 elétrons O oxigênio tem 6 O H tem 1 É só você olhar na tabela O mais eletronegativo Puxa o elétron para o lado dele Se puxou 3 elétrons É menos 3 O outro fica mais 3 Se puxou 1 elétron É menos 1 O outro fica mais 1 Se puxou 2 elétrons É menos 2 O outro fica mais 2 Aí vai O carbono é mais eletronegativo Puxa 1 elétron É menos 1 O outro fica mais 1 Beleza? Aí você acha o total O carbono Mais 2 Tranquilo? Volta direitinho Que não tem erro Ok? Salove? E aí o que eu tenho? Olha lá pra você ver Tá lá então Etanol que é o álcool etílico Forma acetaldeído Que vira ácido acético 5% é o vinagre Isto é oxidação O contrário é redução Alcool primário Produz aldeído Este oxida Até carboxílico Sabe por quê, pessoal? Aqui do aldeído Pro ácido carboxílico Você viu que entrou um O Foi fácil ver a oxidação Foi facinho de ver a oxidação Agora aqui do álcool Pro aldeído Você não está vendo Entrar oxigênio Aí entra o conceito de NOX O que é o NOX? O que é o número de oxidação? É o aumento do NOX Certo? Então tem oxidação Sem entrar oxigênio Tá? Porque oxidação Está mais abrangente Esse termo moderno Tá certo? Então oxidação É o aumento da carga O aumento do NOX De menos 1 para mais 1 Tá? Então não entrou oxigênio Mas o NOX aqui aumentou Então esse é o conceito de oxidação Algo aqui foi fácil de ver Que já entrou O mesmo Então só love Bora? Vamos treinar mais um pouquinho Estou plagiando uma aluna aí A Ana do Terceirão Fumvica Em 2021 Você falou que é bom Que a gente sai da caixinha Lembra? Tipo de exercício Tem tipo de exercício Que tira a gente da caixinha Gostei da Ana Um abraço Não só a Ana Mas pessoal aí de 2021 Terceirão Deus abençoa aí Seu Jesus E é uma cascata de bênção Sobre você Sua família Todo mundo aí Beleza? Um abraço Valeu Então ó Álcool secundário agora Pessoal Ó Aqui tem um álcool secundário Porque é álcool secundário Este carbono aqui é secundário Ó O H tá ligado a carbono secundário Beleza? Tá? Álcool secundário Perceba que a cara é de cetona Ó Ó Ó Se sai esse H aqui Entra uma dupla E vira cetona Então ó Álcool secundário É a cara de cetona CO entre dois carbonos Né? Então olha lá pra você ver Ó Ó Álcool secundário É a cara de cetona Álcool terciário Não oxida Álcool secundário A cara é de cetona Álcool terciário Não oxida Ó Ó lá pra você ver E não entrou oxigênio de novo A mesma novela Pra você ver Ó Esse álcool secundário Porque esse carbono é secundário Né? A cara é de cetona E vira uma cetona E não entra oxigênio Tem um oxigênio aqui Outro aqui E não entra oxigênio Né? Então como que oxidou? Tá? Por isso que eu passei Aquele slide de revisão lá Tá certo? Ó Agora colocando todos os atos Que você entender Tá? Que conclusão que você vai chegar Que esse carbono tem NOX zero Por quê? Carbono com carbono Ninguém atrai Tinha no meio Certo? Então dá zero aqui Agora que o O O é mais eletronegativo Então o O atrai Mais o eletro Pra ele fica menos um O carbono fica mais um Certo? Aí o carbono é mais eletronegativo Ele atrai o eletro do H Pra mais perto dele Fica menos um Então mais um Que ele tinha Com menos um Deu zero Certo? Olha esse aqui agora Pra você entender Ó Por que que esse C aqui É mais dois? Gente, a mesma ideia Que eu expliquei ali atrás Tá? Então ó Carbono Aqui tá carbono com C É carbono com C A ligação é apolar Então é zero Porque a mesma força Que esse carbono Puxa os elétrons Outro puxa também Por eletronegatividade Então o NOX aqui é zero Esse carbono Puxa o elétron E esse puxa Então é zero Agora C e O C e O Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio Olha lá Tem dois elétrons aqui do carbono Esses dois elétrons Ficam mais próximos do oxigênio Então o carbono O adquire inox Menos dois E o carbono mais dois Então Percebeu? É só fazer esse joguinho Aí você não erra Tá? Tá vendo? Então como é que você sabe Que aqui aconteceu A oxidação? Porque aumentou a carga De zero pra mais dois Certo? Então fica ligado Álcool secundário A cara é de cetona Álcool terciário Não oficia Pena? Então o álcool O álcool secundário A oxidação dele Produz o cetona E libera água A água ainda Aqui no contexto Tá bom? Beleza pessoal Então aqui tem um exercício O álcool terciário Eu não coloquei aqui Pessoal Eu coloquei o álcool terciário Mas o álcool terciário Seria o seguinte Se você tivesse aqui Por exemplo Um C Se você tivesse um C Aqui Esse carbono C é terciário Tá ligado a três carbonos O H Ligado a carbono terciário Tá? E não tem como entrar mais oxigênio Não tem como oxidar Viu pessoal? Porque se entrar mais Arrebenta a cadeia Quebra a cadeia Por isso Tá bom? Bem, então Pausa o vídeo E resolvo você Oxidação branda De álcools primários Produz aldeído E oxidação enérgica Produz carboxílico Quais os produtos Da oxidação branda E enérgica Do butão Uol? Então falou aqui Oxidação mais leve De álcool primário Produz aldeído Oxidação mais forçada Produz ácido carboxílico Então quer dizer Quais são os produtos Da oxidação branda E enérgica Do butão Uol? Então tá as alternativas aqui Bom pessoal Então A grande dica aqui É a seguinte Tá certo? Vai produzir aldeído Vai produzir ácido carboxílico Beleza Tá certo? Então o ácido carboxílico E o aldeído Vai ter que ter quatro carbonos Butão Uol Tá? Então se você tirar Você já elimina a letra A Que é prop Elimina a letra C Que é et Elimina a letra B Que é prop E elimina a letra E Que é prop Aqui também Vai sobrar só AD Que tem but E but Porque o álcool de partida Aqui tem quatro carbonos Então O aldeído Que ele for originar Por oxidação E o ácido carboxílico Que tem quatro carbonos Também É uma grande dica Tá certo? Olha lá pra você ver Foi o que eu acabei de falar Tá vendo? Como o álcool de partida Tem quatro carbonos Buti O aldeído E o ácido carboxílico Tem que ter quatro também Certo? Aí você parta Aquilo que a gente já aprendeu Fala Etanol que é o álcool etílico Vamos cantar mais uma vez? Fala Etanol que é o álcool etílico Forma acetaldeído Que virá-se do acético 5% é o vinagre Isso é oxidação O contrário é redução Álcool primário Produz aldeído Desse oxida Até carboxílico Álcool secundário É carete e cetona Álcool terciário Não oxida Então tá aí O álcool primário Como a gente aprendeu O álcool etílico Piracetaldeído O aldeído acético É ácido tetanóico Beleza? A citação branda E a citação mais enérgica Tá jóia? E aí você tem a mesma coisa Olha lá Butanol 1, 2, 3, 4 carbonos Pela analogia Butanol Butanal E ácido butanóico Beleza? A alternativa aqui A letra D Preocupa com o nome Não pessoal Butiraldeído E ácido butírico Mas não é que você vai saber Miguel Então Mas você sabe que O álcool de partida Tem 4 carbonos Então o aldeído Vai receber esse nome De butiraldeído Búti E o ácido também Vai receber esse nome De butírico Então não se preocupe Tá bom? Tá aí um pra vocês Fazerem aqui Novamente Tá certo? Exercício do Nesp Só caiu esse ano passado O vestibular desse ano Por isso que eu fiz 22 aqui Então Você lendo o exercício aqui Né pessoal? Vou pôr o óculos aqui Pra ler com vocês Pausa aí Beleza? Olha lá A equipe Tá multidisciplinar Envolvendo astrofísico Bioquímico Detectou pela primeira vez No espaço A etanolamina Que é a etanolamina Que é uma molécula Que contém 4 dos 6 elementos químicos Essenciais à vida Faz parte dos fósforos lipídos Moléculas que compõem Membranas celulares Pode servir como precursora De aminoácidos Glicina Foi dada aqui A fórmula da glicina Então Beleza? Então a transformação Da etanolamina em glicina Envolve o que? Só se olhar aqui Pessoal C Olha lá Põe um H pra cima Põe um H pra baixo OH Tá vendo? Álcool tem OH Álcool tem OH Em carbono saturado Então a oxidação de álcool Você já sabe Que produz aqui Ácido carboxílico C dupla OH CO OH Percebeu? Direto Olha lá pra você ver Olha pra você ver que legalzinho Vamos cantar essa parte Pra você fechar Lá pra você ver que legal Então esse grupo aqui O grupo álcool Álcool primário Ela produzindo ácido carboxílico Então terminando Lá Lá A sequência de oxidação O contrário é Redução Um álcool tem OH Aldeído CHO Ácido carboxílico CO OH Retanoico Ou acético 5% É um vinagre Então terminando Álcool primário Oxida parcialmente Odeído E este oxida Ácido carboxílico Se você fizer uma oxidação Mais forte Você passa aqui Diretão pro ácido carboxílico Tá bom? Gente Espero que vocês tenham entendido Uma aula muito legal aí Vou exemplificar bastante Teu vestibular Muito obrigado Desculpa que não tá mal Não toca nada Mas a ideia É fazer uma coisa diferente Aqui pra vocês Que você aproveite Fico com Deus Muito obrigado Deus no coração de vocês Certo? Até o próximo vídeo Valeu galera Fui